O que é a partitura? A partitura é algo que foi feito para você ver e tocar diferente do que está escrito? Ela é algo que foi feito para que você pudesse ver e tocar exatamente o que está escrito? Ela foi feita para que você pudesse olhar, decorar e depois se livrar dela? Ou ela foi feita para você ficar a vida inteira dependendo dela? Essa é uma questão que é muito importante. A partitura, agora respondendo essa pergunta, o que ela é? A partitura tem, de fato, múltiplas funções. Por exemplo, dentro de uma orquestra, a partitura tem um propósito que é fazer com que todos os músicos daquela orquestra, daquela banda, daquele grupo toquem o que está sendo determinado para tocar. Então, dentro desse tipo de grupo, por exemplo, ali se pede para que as pessoas toquem exatamente o que está escrito. Ou seja, aquela ferramenta, naquele lugar, é usada justamente no propósito de fazer com que todos possam tocar a mesma coisa. As mesmas notas, o mesmo ritmo, as mesmas frases e tantas determinações, tantas indicações que a partitura traz para que nós possamos utilizar. Que indicações são essas, Elias? Por exemplo, indicação de dinâmica, indicação de articulação. Tudo isso são indicações que nós temos na partitura, que de maneira muito simples, só olhando para ela, a gente já consegue interpretar todos esses símbolos. Então, a partitura tem essas múltiplas funções. Tanto ela tem essa função, justamente de você poder usá-la para fazer um grupo grande tocar exatamente o que você quer, quanto também ela tem uma função que é muito importante, que muitas pessoas desconhecem. Por exemplo, eu tenho visto com muita frequência as pessoas, por exemplo, que iniciaram em bandas de música de igreja, ou mesmo em bandas de música de prefeitura, nessas até menos, mas mais na banda de música da igreja, que às vezes a pessoa tem aquela imagem de que uma partitura é exatamente como eu vejo aqui. É algo que eu tenho, mas eu não posso mudar nada. E se eu mudar alguma coisa, eu estou errado. E é nesse ponto que eu preciso tratar. Eu já falei sobre a grande ferramenta que é a partitura para uma orquestra, para uma banda, para um grupo, que é essa ferramenta onde várias pessoas podem tocar a mesma coisa. Isso é ótimo. Só que essa não é a única função da partitura. Entenda a partitura como um registro, ok? Onde até mesmo nesse papel de orquestra, até mesmo nesse papel de banda, imagine o seguinte. Digamos que hoje eu quero escrever uma música e eu quero fazer um arranjo para uma banda, para uma orquestra. Eu faço esse arranjo e quando eu vier a falecer, daqui a, sei lá, 150 anos, se esse arranjo ainda existir, as pessoas vão continuar, vão poder continuar tocando esse arranjo. Nós temos, até os dias de hoje, várias músicas que cumprem esse papel, que são tocadas nas orquestras, que são de composições como Beethoven, como Mozart, certo? Que já faleceram aí há séculos, há muito tempo, mas mesmo assim, até os dias de hoje, as músicas são tocadas. Então, entenda a partitura como um registro, como algo que é utilizado para que você possa armazenar ali aquela informação, para que ela seja passada de geração em gerações, para que ela dure, ok? Só que o problema é quando a gente tem essa informação que está ali como algo que só serve ao propósito de se tocar em grupo. Não é somente isso. Esse propósito é maravilhoso, nos ajuda muito, sem dúvidas. Só que ele não é o único, ok? A partitura, ela é utilizada como um registro. E no papel de registro, como é que você faz normalmente quando você esquece alguma coisa? Por exemplo, aqui, hoje, eu precisava mandar uma mensagem para o meu gerente, que eu tinha que resolver um negócio com ele. Está aqui, no papelzinho, aqui, mensagem para o gerente. Está aqui, mensagem para o gerente. Ou seja, eu queria lembrar de algo. A mensagem que eu tinha que mandar, ela não está escrita nesse papel, mas eu escrevi no papel para que eu pudesse lembrar. Então, ou seja, a partitura, ela é esse registro que eu posso utilizar, certo? Onde a mensagem completa não está escrita. A mensagem completa não está escrita, mas eu vou me usar dela, ok? Para que eu possa, justamente, ter uma lembrança da mensagem. E aqui é que está a grande questão. E aqui é que está, justamente, algo que faz com que o músico seja completo. O músico completo não é aquele que só depende dessa ferramenta. Depender 100% da partitura não é o que faz o músico completo. Por exemplo, fazendo um paralelo com a música erudita, os grandes concertistas eruditos, que é onde as pessoas podem falar, ah, não, você está equivocado, é só popular. Esses dias, agora, alguém comentou um vídeo meu, acho que no Facebook, falando, ah, isso aí, Elias, é porque você toca jazz. Na música erudita não existe isso. Como não? O meu professor, que é um dos maiores nomes do saxofone erudito no Brasil, eu diria até que no mundo, diz Florencio, todas as peças que ele toca, é tudo de cabeça. Tudo aqui, sabe tudo. E não somente isso. Ele sabe o que ele tem que fazer, ainda conhece as outras partes. Sabe o que o violino tem que tocar, sabe o que o fagote tem que tocar, a flauta tem que tocar. Quando eu tinha aulas com ele na minha graduação, ele sabia exatamente, sem precisar olhar para o método, tudo que estava escrito lá. Tudo. Se eu errasse uma nota, se eu errasse uma articulação, ele não precisava olhar para o método para falar, está errado, não, ele já corrigiu. Está errado isso aqui, está errado isso aqui, sem olhar nada. Então, a gente precisa perder essa ideia que a partitura é algo que tem que estar ali no papel sempre e não tem que estar aqui. Então, a partitura é uma ferramenta, uma grande ferramenta, mas você precisa entender que ela não pode ficar só ali. A música não está no papel, está em você. E é justamente você entender que enquanto só estiver no papel, você está com esse processo incompleto. Ok? E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não esquece primeiro de se cadastrar na jornada do Sexo Fundista Livre das Partituras aqui na descrição do vídeo, deixar o seu like ou de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredita que precisam ver esse conteúdo e algo muito, muito importante. Aqui nos comentários, me diz o que você achou dessa aula ou mesmo deixe sugestões de outros temas que você gostaria que eu tratasse aqui no canal. Grande abraço e até a próxima.